Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Eu sou Fabrício da Ciclos aqui de Santa Catarina, você já deve saber. Hoje é domingo, comecinho de abril aí, o tempo deu uma melhorada, estava um frio. Eu vou te mostrar aqui, está um solzinho com chuva, mas está bom, está legal já. E hoje eu estou indo lá na casa do nosso amigo Marlos, do canal Descomplicando a Climatização. O cara que trabalha com VRF, tem um curso de VRF muito legal, ele ensina as pessoas a trabalhar no sistema VRF. E a gente vai lá experimentar alguns manifolds diferentes, testar algumas mangueiras, fazer um recolhimento de fluido refrigerante. No R410A do VRF que ele tem lá, ele tem o sistema VRF instalado na casa dele, na oficina dele. E domingão, vamos também dar uma saída, visitar os amigos, porque amigos são amigos de profissão, são amigos para a gente trocar ideia, para a gente planejar algo também para o futuro. É bom fazer uma reunião de vez em quando, principalmente dentro de instaladores, que trabalham até com máquinas de porte diferente. Então o vídeo de hoje é sobre isso, espero que você goste, deixa aí os seus comentários, sua sugestão. Sugestão de mais vídeos também é sempre muito bem-vinda. E o vlogzinho de hoje é esse aí. Daqui a pouco eu complemento aqui o restante dos vídeos. O Marlos, ele mora na cidade de Itajaí. É logo aqui perto, cerca de, no máximo uns 30 minutos, a gente está chegando lá. Vamos nessa! Um dos motivos que a gente fez no passado, no ano passado, aquele encontro de refrigeração aqui no estado de Santa Catarina, foi justamente por isso. Porque eu penso que muitos instaladores, muitas pessoas que trabalham com sistema de ar-condicionado, eles poderiam se reunir mais. Você vê aí, por exemplo, o pessoal que anda de moto, pessoal que veleja, pessoal que rema de caiaque, pessoal que anda de stand-up, pessoal que anda de bike, todo mundo junto. E o instalador de ar-condicionado é muito pouco. Um ou outro se reúne ali na casa dele. E, na verdade, poderia se reunir muito mais, poderia ser mais amigo, poderia trocar mais informação, poderia trabalhar com mais união. mas precisaria se encontrar mais vezes, né, e fazer essa integração. Eu vejo que ainda os instaladores, eles se olham, eles se enxergam, por mais que o mercado tenha evoluído, creio eu, mas eles se enxergam muito ainda como concorrentes. E um quer ser melhor do que o outro. Essa é a minha opinião. Eu acho isso. Um quer ser melhor do que o outro, um sabe mais do que o outro, todo mundo sabe tudo. E se deixar muito junto, acaba brigando. Mas eu acho que a integração, né, essa amizade que as pessoas poderiam fazer, isso aí aproximaria mais as pessoas. A pessoa sabe, ela ia acabar gerando mais negócio, né. Você tem uma obra grande pra fazer, por exemplo. Essa obra grande você vai precisar de mão de obra. Você não tem tempo pra contratar ajudante especializado nisso, nisso, naquilo. Você tem que ter contato, gente. E contato, network, começa-se fazendo pela internet, começa-se fazendo pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, beleza. Tem o LinkedIn aí também. Mas, na verdade, o maior contato, o maior network, ele tá trocando ideia pessoalmente. E eu nunca esqueço quando, na época que eu trabalhava com a minha família, eles falavam assim que os maiores e melhores negócios que eles já tinham fechado na vida, minha família era representante de produtos de alimentícia e bebida. Os maiores e melhores negócios que eles fizeram na vida foi num balcão tomando café. Tomando cafezinho, conversando com a pessoa e ali aconteceu os maiores e melhores negócios da vida deles. Conversando num balcãozinho e tomando café. Vamos nós! E eu tava pensando agora de manhã, né, o quanto as pessoas são favorecidas, as pessoas que moram no eixo ali de São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro. Por quê? Gente, essa semana eu vi várias postagens aí na rede social, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes, mostrando a inauguração de outras unidades de treinamento. Teve o pessoal da GRI, se eu não me engano no Senai, tem cursos, né, e novidades nas academias. Então o pessoal de São Paulo, eu vejo assim, né, que se eu morasse hoje em São Paulo, São Paulo e região, tem cada escola top, tem cada academia top, né, tem cada unidade do Senai referência aonde você pode buscar especialização. E quando eu vejo, né, pessoas dessa região, e eu vejo as postagens, principalmente dos serviços, às vezes eu fico muito triste. E principalmente as pessoas que reclamam que não conseguem ganhar dinheiro na profissão, mas aí eu vejo assim, poxa, mas tu não consegue ganhar dinheiro na profissão? Mas também, olha esse serviço aí que você tá mostrando na rede social. É lamentável falar isso, mas é uma verdade. A gente vê muita coisa errada. Talvez a pessoa não saiba ainda fazer, mas ela pode perguntar, porque as redes sociais estão aí pra isso. Estão aí pra ser questionado. Todo o conteúdo que você assiste, você deve questionar ele. Porque nem tudo o que uma pessoa fala ou posta aqui no vídeo, pode ser bom, errado, certo, ruim pra você, não sei, você tem que questionar. O que é bom pra mim, de repente, não é bom pra você. Mas, se estivesse em São Paulo, olha, uma das coisas que eu gostaria de fazer era visitar todas essas academias de ar-condicionado e fazer todos esses treinamentos que tem à disposição. Ah, eu ia fazer. Se eu estivesse lá, eu ia fazer. Aí você pode estar perguntando assim, mas por que você não vai? Olha, sair aqui da região sul do Brasil, do extremo sul, pra ir até São Paulo, pra muitos pode parecer fácil, mas tem custo alto disso. Principalmente agora, onde as viagens estão retomando, as passagens vão lá em cima. É passagem, é hotel, é translado, é alimentação. Você tem que ir dispor de um valor legal pra você fazer tudo isso. Não é sempre que dá. Eu já estudei na academia da LG, já fui fazer treinamento em outras cidades. A gente sabe quanto custa. Então, assim, se eu fosse aí da região de São Paulo, pude estar perto, mais perto, mais próximo, São Paulo e Rio de Janeiro, ah, eu não perdi a tempo. Eu me matricularia nessas academias e eu faria todos os treinamentos. Paguei. Tchau. 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 Essa semana eu vi na internet uma bomba de vácuo, onde eu tinha duas saídas de, se não me engano, era 3 oitavos. Aí o que eu fiz? Eu triste essa bomba aqui, que é a bomba da Bravo. E eu recebi lá do seu Sérgio Deleon, o dono da ZL, ele mandou esse conector de 3 oitavos aqui, que tem uma rosca que você prende com a chave Allen. Aí eu fiz duas conexões de 3 oitavos, e eu quero, vamos brincar, vamos testar, fazer um vácuo no sistema VRF, já que a gente vai recolher o fluido. Vamos colocar duas mangueiras de 3 oitavos aqui, para ver o que se dá, a gente tem que testar. E aí eu coloquei também esse mesmo registro de 3 oitavos, eu coloquei dois no manifold. Sabe como é que é instalador, ele sempre quer inventar coisa, eu coloquei aqui, esse aqui. Mas ficou legal. Não sei, vamos inventar. O Mauro não vai fazer, vamos testar. Já aqui na casa do Marlos, ele vai cumprimentar vocês, a gente vai gravar aqui para ele uma videoaula hoje, do megômetro, recolhimento de fluido, para os alunos dele de VRF, o Marlos está aqui. Fala pessoal, tudo bom? É isso aí, a gente vai hoje fazer uma aula de recolhimento de fluido no VRF, e depois a gente vai fazer uma aula de megômetro lá nos compressores também do VRF. Para você que assiste os meus vídeos aqui no YouTube, depois eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo o canal do Marlos, que é o Descomplicando a Climatização, e o link também dele, dos cursos dele de VRF, e da assessoria que ele pode dar aí para você, e para a sua empresa também. Até depois. É isso aí pessoal, até mais. Até mais. Acabei de te falar aí, que eu estava no carro, que é o que eu estou falando aqui para o Marlos, que os instaladores deveriam ser mais unidos, e acabei de comer um churrasco na casa dele. Frequentar a casa de um amigo e um companheiro de trabalho, é uma atitude lisonjável. Ainda brinquei com ele, falei assim, pô, o que é que tu vai me servir de almoço aí, alemão? Aí, pô, ele botou um churrasco lá na mesa agora, e ambiente familiar. Por isso que eu falo sempre, que os instaladores, eles deveriam, vou focar aqui para o Marlos, eles deveriam se unir mais, não só em feiras e eventos, mas eles poderiam estar mais juntos, e não se olhar, não se olhar como concorrente. É importante, a gente lida com isso todo dia, né Fabrício? E por exemplo assim, pô, a gente, às vezes, estamos na mesma obra, disputando o mesmo serviço. E a gente entende que, se for o mesmo padrão, a gente não precisa ficar baixando por causa de 50 reais, o cliente vai ter que se adaptar a isso. Exato. Entende? Porque quanto mais o cliente fica pechinchando de mim, para você, para o Fabrício, a única pessoa que sai ganhando, é só o cliente. Exato. A gente perde. Perde. Nós todos perdemos. Né? Porque a partir do momento, ele não vai mais orçar com você, não vai mais orçar comigo, vai orçar com o cara que comprou mais barato. E às vezes, nós temos muita diferença de material também, tá? Isso é um baita de um problema. Porque, às vezes, a pessoa não lê no manual qual é o cano necessário para instalar aquela máquina. E aí, o meu preço deu 2 mil, 3 mil reais a mais e o cliente e o cliente não sabe por quê. Porque o outro concorrente está botando material errado. Material errado. Então, a gente precisa estar unido, precisa ler manual, interpretar, saber entender e orçar a mesma coisa. Porque daí o mercado fica competitivo, né, Fabrício? Eu falei ali no vídeo, né, que não é só em feiras e eventos que os instaladores têm que se encontrar. Porque o network verdadeiro, eu falei, fala pela rede social, fala pelos grupos do WhatsApp, mas esse contato assim, tipo, eu estou almoçando aqui na casa dele, a gente está o dia inteiro conversando sobre os assuntos. Minha opinião é que os instaladores deveriam fazer isso muito mais vezes com muito mais outras pessoas se encontrar. É um sindicato, né? Por que não existe um sindicato, né? Exato. Porque poderia, assim, a gente estabelecia um valor, uma taxa de mão de obra, criaria um piso, saberia de funcionários bons e funcionários ruins que estão rodando no mercado e fazendo sacanagem. Isso é um ponto importante, né? E todo mundo ganha ali com isso. É, exato. Todo mundo ganha ali com isso. É verdade. E eu mostrei a bomba de vácuo agora e as conexões de 3 oitavos ali no carro, né? Quando eu desci do carro e a gente está fazendo o vácuo total com a condensadora VRV, ou VRFSB? VRV. VRV. Com duas evaporadoras, os dispositivos de expansão abertos e total e a bomba de 5 CFM, presta bem atenção, a bomba de 5 CFM com duas conexões que eu te mostrei agora há pouco no vídeo de 3 oitavos. A gente está com duas mangueiras, está ali, chegou agora em 580 microns. Legal, né? Isso mesmo. Vou mostrar aqui, pessoal. É, pessoal, uma bomba de 5 CFM, né? Uma bomba pequena. Olha, 530, 580, 570 microns, né? Aqui, ó, as conexões. Marlos colocou duas válvulas EL, o vacuômetro está aqui, ó. Esse aqui está fechado, esse aqui está fazendo a leitura do vacuômetro, esse aqui está aberto e aqui está a bomba trabalhando. Esse aqui foi a conexão de 3 oitavos que eu coloquei. Aqui está a outra. A gente abriu o balastro dela algumas vezes, né? E está aí, ó. O sistema dele aqui. Tem as linhas, ó. Aberto, ó. Aberto. Aberto. Vem as linhas aqui. Passa para cá. Aqui tem as ramificações, tem a GBC, né, Marlos? Isso mesmo. E aqui vai para cima, ó. Nesse evaporador aqui, que é um duto. É dois dutos? Não, um duto. É um duto e um cassete e uma via. E hoje a gente vai ficar aqui gravando umas videoaulas para o curso do Marlos, de, ó, de RF e uma bomba de 5 CFM está dando conta desse sistema todo aí. Legal, né, Marlos? Top. Top demais. Terminando aquele domingão de hoje, aqui na casa do Marlos. Eu chamo ele alemão. O grande presente e uma trena, uma trena personalizada da empresa dele, Bicul, né? Legal, obrigado. Obrigado pelo almoço. Ele fez um churrasco e a gente, como vocês viram ali, a gente gravou duas, três videoaulas ali para o curso dele. Fizemos uma live aqui pelo YouTube também. E agora a gente vai voltar para casa para terminar o domingo e amanhã começa uma semana a mais, né? Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixe seus comentários, sugestões. Deixe seu like que ajuda o YouTube a impulsionar cada vez mais o nosso canal que ajuda a gente a produzir conteúdo. Muito obrigado pela tua companhia e vamos encerrar esse domingo voltando para casa. Seguro, são e salvo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho